Está com prestígio para o Diniz, que ele entrega, ele entrega. Taticamente ele é importante, ele tem esse entendimento. Só me chama a atenção porque o Diniz gosta dessa aproximação de um lado do campo. A minha dúvida é se essa aproximação... O Paulo Noi está sem brinco, tem pouco de aula. Está muito nesse brinco, que beleza. É baratinho, baratinho. Enfim, bola para frente, ele já está pensando em outra Copa, em outro Mundial. Não ficou sentado naquela frustração. Enfim, é mais um jogador com personalidade forte. Você falou do Vini Júnior, ele está ali. Sete partidas para o Brasil, uma única como titular contra os Camarões Contito, que ele na altura poupou muita gente. E o Gabriel Martinelli, que hoje vai ser titular, até aqui só tinha tido 12 minutos com o Fernando Diniz. Mas hoje aparece exatamente na estrutura. E claro, a Casa do Brasil, que é o mundo. Muitos brasileiros aqui em Bartamente, Santos Borré. E agora, o Brasil com Alisson Becker na baliza. Depois estamos a ver aí o Marquinhos e também o Gabriel Magalhães, com o Royal de um lado, o Renan Lodi do outro. Andremos aí, Munhoz, Davison Sanchez, Loucume e também Davis. Pinta o árbitro, rola a bola, começa o espetáculo em Barrique. Hoje com a 10, do Neymar, responsabilidade do Rodrigo. Abre na esquerda, vai ser o primeiro cruzamento. Já está, muitas baixas não só no Brasil, mas também na Colômbia. Atenção, a Vini Júnior, lá está ele a tentar evitar o remato primeiro do jogo. Bola na rede, Martinelli. Aí está Martinelli. Estreia-se a faturar. Aí está Martinelli num grande momento na seleção brasileira. Martinelli num 11 titular. E abrir o marcador no Roberto Melendez em Barraquilha. Toca cedo o despertador para o Brasil e está 1-0. O Brasil já vence diante dos cafeteiros. É uma característica muito forte do Martinelli, é o poder de finalização. Mas a ideia é que o Santos Borré defensivamente também possa neutralizar algumas... Vai sair Ramens Rodrigues. Ainda confusão ali. Alessane em dificuldades a sair do esporte e depois a ser carregado. É isso que diz o árbitro da partida. Porto Deste há pouco um apontamento muito importante. O Brasil em Outubro só fez um ponto em seis possíveis. Anda aí à volta dos 35 milhões de euros. Atenção à bola para Luís Dias. Foi com ele Renan Lodi. Acaba por cair Renan Lodi. Terá havido falta de Luís Dias. É pelo menos essa a leitura feita pelo árbitro uruguaio. A bola a pertencer ao Brasil. Ritmo muito alto. A bola vinha de Rodrigo lá na direção de um... Com o Tiniz a optar por um ataque mais leve, mais imóvel. E a Tias ainda na área a controlar. Luís Dias toca atrás. Remap. Grande defesa de Alisson. Valeu a defesa de Alisson Becker negando o gol em Carrascal. Situação de um para um do Dias. Encarar o Emerson Royal. E marcou um bom gol na área, com um bom trabalho. A tentar. Rouba a bola. Os cafetários roubam a bola. O passe é de Rávez Rodrigues. A bola já está no Luís Dias. Remap cruzado. Alisson outra vez. Já dois burros. Defesa saiu do Alisson. Há pouco foi o Cacascalo. E agora este remap cruzado. Alisson Becker é também um excelente guarda-redes. E tu focaste nisso no início da transmissão. Enfim, não tinha muita moral. Quando chegou ao River Plate. Atenção ao cabeceamento. Alisson. A verdade é que tem crescido muito. E aí está ele na seleção. Mais uma bola tocada para Vinícius Júnior. Lá para o Rafinha. E aí falta de Davison Sanchez. É, Colômbia, bem, já se estava à espera. A Colômbia entra durinho. E o Davison não vai já com o Paraguai. Em Assunção. Era um dos jogadores que estavam... ...do Roberto Meléndez em Barraquilha. Livre para o Brasil. Bola tirada. Tenta cerimónia para tirar a bola. Mas o Colômbia também não aproveitou. Deixa um pouco mais à frente no Rodrigo. Linha final. O Brasil é tentar ganhar então a lesão de Vinícius Júnior. A bola está no Rodrigo. Vai ganhar aqui na linha de fundo o Rodrigo. Intentou ali de um toque para... Lá está. Acabado de entrar com vontade de João Pedro. Entre o mercado para o Brasil. O Diniz que no Fluminense... O Lovie ali a aproximar-se. Atenção ao remate. Davideia que a bola ia direitinha para a rede. Rodrigo. Que perigo este remate do Rodrigo. A bola passou ali. A sustenha Luís Dias. Atenção dois para o Luís Dias. Leve a bola. Um craque. Luís Dias vai bater. Não passa. Passa por toda a gente. Quem foi? Foi ali o médio. Ainda com a bola controlada Luís Dias. A entregar para o remate. Rame. Atenção que ele está pronto para fazer estragos. Ele que já esteve muito perto disso acontecer. Vem a bola fora. Lançamento outra vez aí para Luís Dias. Cagascal. Já pôs à prova Alisson Becker para uma boa defesa. Tirou. Baixou ali Martinelli a ajudar. Cagascal. Rames. Capitão dos Cafeteros. Vai aparecer ainda ali Rames Rodrigues. O árbitro diz que não há nada. Apesar de Rames que ir na área. Então sai rápido Martinelli. E o jogo Luís está a começar a passar por uma fase de algumas entradas. Mas o árbitro tem que interromper muito. Quebrar. Ficar muita pressão. Vai jogar por Rafinha. E... Ganha a Colômbia. Vai sair. Vai sair o remate. Vai sair. Já está. Olavo. Não se conseguiu encontrar para o remate de pé esquerdo. Então foi ali dando pequenos passinhos para dar com o pé direito. Mas não fiz bem a chamada sequer. Realizador aí buscará. A Colômbia aparecer por intermédio de Castanha. Arrisca de longe. Defesa da Alisson. Bola diretamente à figura do guarda-redes Alisson Becker. E não gostou ali. Cruzamento. Capicimento do Luís Dias. Emerson. Aliás, Alisson Becker. Desculpem. Consegue controlar. Atenção a Martinelli. Consegue entrar. Ui. Se é bom. O Brasil começou bastante bem. Com grande indernagem na... Está pronto para entrar. Apitou o árbitro. Bola colando. Segunda parte. Já se joga no Colômbia. Aí está. A João Pedro entrou aos 27 minutos. Para o lugar de Vitão da Colômbia. Do jogador do Brasil para a frente. Lá vai Munhoz. Centro tirado. Atenção a Luís Dias. Lá está outra vez aí em cima de Emerson Royal. Tem dado muito trabalho. Pois o remate de Cacaz. Tempo em Barranquilha. A Colômbia que superou o seu gol aos 4 minutos. Cruzamento. Falhou. Na cara do Alisson Becker. E este era o tal aspecto onde o Santos Borré era muito forte no River Plate. A concluir de cabeça. Adeu para Rodrigo. Defesa finta. E quando ia puxar para o pé esquerdo para rematar. Ficou sem bola. Saiu o remate. Mais em jeito que a força. Arriscou a meia distância o Bruno Guimarães. Vamos ver. A pressa. Munhoz. Saiu o corte. Ainda mexe a bola. Ui. Era o Sinisterra que estava a tentar de Rodrigues. E também os seus pares. Remate. E a bola novamente a passar perto. Já foi assim. O Brasil já tinha arriscado também o remate longe. Perigosíssimo. E tal como este Rafinha. Só que na primeira parte foi para o Rodrigo. Agora. Penso de ter a camisão na vez. O Rodrigo. Canto de mercado. Já falamos dele. Camisão do João Pedro. Dias. Luís Dias. E é que para Luís Dias. Cruzamento. Vai para baixo. Uma bola. A bola com o Carrascal. Remate do Carrascal. Ui. Nem precisou de se fazer. Aí. De se tirar para a fotografia. Segurou. Mas segurou bem. Aí a bola. O Alisson Becker. Boa intervenção. Há pouco também. Uma intervenção sensacional do Vargas. Rodrigo. Já está na área colombiana. Tira dois adversários do caminho. Bateu. Defendeu. O Vargas. Brasil. A lá direita vai funcionando. Rafinha está bem. Agora o remate de Rafinha. O Rodrigo levanta no braço. Criar a bola. Vai passar. E que vontade que tem ali. Sinisterra. Depois cai. Não há nada. Abre os braços. Também não aparece aqui. Não há falta nenhum. Ele teve ali alguns picos. Sim, com Rafinha. Outra vez Rodrigo. Bola para Rafinha. Passou. Bateu. Sai fora. Ali a bola. Acabar por sair para a linha lateral. Rafinha. Com a possibilidade de fazer um doido. A área do Brasil. Vai sair. Já está. Cruzamento. Frenosa. Empate. Empate para a Colômbia. Festa. Festa do lado colombiano. Luís Dias e companhia a fecharem. E está feito o empate aqui no Metropolitano Roberto Melende. A loucura em Barranquilla. Que festa. Vamos só tentar perceber melhor o lance. Foi um pouco confuso. Eu acho que foi mesmo do Dias. O jogador do Bernal do Palmeiras. A balança é cruzada. Capceamento. Gol. Espetacular. Inacreditável. Luís Dias. A camalhota do Fantástico Luís Dias. Fabuloso. Inseminção. Superbo. Fabuloso. Luís Dias. É um dos maiores momentos da história recente do futebol mundial. Inacreditável por tudo o que significa para a família Dias. Para toda a Colômbia. Não é vero. Não é incorrecto. Quando você acha que não é verdade, o gabinete diz que não é vero. 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 Não é vero.